Bom, agora a gente vai começar juntando as pontas, deixando tudo bem certinho. Começou mostrando aqui no vídeo, depois a gente vai fazer essa dobra, desse jeito, tentem fazer igual ao vídeo, pra ficar redondinho certinho, vocês vão ver que vai ficar um redondinho exatamente certo, tá bom? Dá uma espichada aí no tecido, posiciona certinho e agora a gente marque com uma caneta essa borda arredondada, tá? Não precisa ser nada certinho, só passar uma caneta pra você ter uma noção de onde você vai passar a tesoura, tá bom? Então, reparem que essa ponta é o centro do tecido, vocês estão vendo que isso aqui tem a ponta rasgada, essa daqui também, aqui na frente também. A ponta, a única ponta que não tá rasgada, que não tem borda, é essa do meio. Esse é o centro do tecido, então o corte tem que ser nesse sentido, tá bom? Como vocês podem ver, cortei tudo, ficou redondinho. E agora vem uma parte que é chatinha, mas ainda não é a pior, que é você pegar a fita de cetim e você vai tentar fazer desta forma, exatamente dessa forma, tá? Prender o cetim, o tecido amarelo, no meio da fita de cetim. E agora a gente vai começar a prender essa fita no tecido com os alfinetes de costura. É um processo um pouco demorado, é um processo chato, mas ainda não é o pior, garanto pra vocês. Vamos lá? Agora que vocês já entenderam, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque não tem segredo pra você fazer essa marcação, colocar os grampinhos, o alfinete. Mas não tem segredo nenhum, como vocês estão vendo aí, tá bom? Pronto, já coloquei o alfinete em toda a borda, como vocês podem ver. E agora sim, agora sim nós vamos para a parte que vai levar um tempo, bem mais tempo do que você marcar com a agulha. Olha, você tem que prestar atenção de fazer a costura abaixo de onde você colocou a agulha, bem na beiradinha, próximo ao pano amarelo, próximo ao cetim amarelo. Porque vocês têm que ter em mente de que você vai precisar colocar o elástico dentro dessa fita. Você vai passar o elástico dentro da fita. Então você precisa ter certeza de que a sua costura não vai atrapalhar essa passagem. Então, quanto mais para baixo você fizer essa costura, melhor, como eu estou mostrando no vídeo. Embola um pouquinho, mas a gente vai se ajustando. Desculpa também aí a câmera que eu deixei no foco automático, não percebi e ela estava focando e desfocando o tempo todo. Conforme eu vou me mexendo, ela desfoca e foca. Então, faça essa costura bem próximo ao cetim amarelo, bem baixo mesmo, para poder deixar um espaço para o elástico passar. Ok? Essa parte, sim, é super demorada. Eu levei uma hora. Um pouco mais de uma hora, confesso. Sem parar. Para poder fazer essa borda inteira. Porque você precisa ter paciência. E se você fizer uma costura cagada, a sua touca vai descosturar muito fácil. Quando você for lavar, é muito rápido. Então, se você tiver uma máquina, ok. Se você tiver uma máquina de costura, ok. Se você conhecer alguém que tenha, ok. Eu, como não tenho, eu fui na agulha mesmo. E aí, para poder ficar uma costura marrom, é ano, né. Eu tive que fazer minuciosamente, com muita calma, muita paciência. Prontinho, costura é toda finalizada. Ufa! Agora nós vamos aqui dar início, para poder fechar. Vamos colocar um alpinete daqueles, tipo daqueles de bebê, sabe? De fralda antiga. Vamos colocar na ponta do elástico. E vamos começar a passar o elástico. Essa parte é gostosa, né, não? Eu gosto dessa parte. E aí, é claro que para que você consiga passar o elástico aí por dentro, você precisa, na hora da costura, não fecha. Olha, sempre deixa um espaçozinho. Estou falando, me refiro ao setinho, na hora que você vai costurar a borda. Não finaliza a costura. Se você costurar tudo, você não vai ter entrada nenhuma para poder passar o alfinete com o elástico, entendeu? Então, quando você estiver terminando a sua costura, deixa um pedacinho sem costurar, para o alfinete ter espaço para entrar. Depois que ele entrar, se for necessário, se você achar necessário, aí sim você dá uma costurada, tá bom? O arremate. E aí, agora é só passar o elástico aí em toda a borda. Essa parte não demora, é super tranquila. Aqui, como vocês estão vendo, eu cheguei ao final, puxei o elástico para fora. E agora, é só você fazer um teste aí, ver se cabe na sua cabeça, ver se fica apertadinho, numa forma, um apertado confortável. E aí, depois é só você dar um nó, dar um nó com o elástico. No meu caso, eu não precisei, não achei necessário costurar para poder fechar, ficou bem fechadinho, o abertura que eu deixei foi muito pequena, então não fez a menor diferença. Então, é só cortar o elástico e tá pronta a nossa touca. Não teve problema nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito viciante fazer touca, vocês vão ver que vocês vão virar colecionadoras. Vocês podem usar de um lado, tanto de um lado quanto do outro. Um lado é mais brilhoso, o outro é mais fosco, mas você pode usar qualquer um dos lados. E prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. e até a próxima. Beijo, tchau!